E ainda sobre esse assunto colégio militar, Camila, porque é um assunto bem importante, mesmo porque quem não é filho de militar, ou quem não mora numa cidade que não tem colégio militar, não tem muita noção do que é um colégio militar, de como que funciona. Se você pudesse, assim, resumir em alguns tópicos, o que é que o colégio militar te ajudou na tua evolução, como pessoa, como aluna, como adolescente, o que é que o colégio militar proporcionou pra você durante esse tempo que você passou lá? Eu acho que é bem importante frisar que eu não tenho nenhum parente militar na minha família. Eu entrei por concurso, eu fiz, na minha cidade são 25 vagas, acho que agora continua 25 vagas pra entrar no sexto ano. Então eu entrei pro concurso mesmo. E eu acho que o que o colégio militar agregou na minha vida foi de me mostrar a ser mais responsável, a regrar a minha vida. Até hoje eu funciono muito, assim, com horários, com metas pré-estabelecidas. Eu acho que isso vem do colégio militar. Eu acho que desde postura também, que a gente desenvolveu as formaturas, as vezes a formatura de noite, essas coisas assim, que é uma coisa que criança, adolescente não tá acostumada. E a gente, desde o começo do colégio militar, é motivado a ter, até essa certa motivação mesmo, de estar lá dentro, de vibrar por estar lá dentro, de reconhecer que tinha gente que queria estar ali no nosso lugar também. E eu acho que também o apoio ao esporte do colégio militar tá, dá a gente, assim, não vê isso em outros lugares, pelo menos na minha cidade. Assim, a gente vê em algum que outro colégio particular, mas os públicos não têm muito isso. Então o apoio que eles dão até, às vezes até, te ajuda a te encontrar num esporte. Desde o começo, desde o sexto ano, a gente tem a Casa Alvorada, que é uma inter-séries, assim. Então eu acho que isso também foi muito importante, porque o que eu penso, né, não é ser sobre um super-acleta, ganhar muitas medalhas, mas é sobre as amizades que se constitui. Exatamente. E eu acho que isso foi muito importante. E a questão da liderança também, né, Camila? Com certeza também. Eu acho que no esporte a gente conhece outras pessoas. Eu tive a oportunidade de conhecer outros lugares, eu tive a oportunidade de conhecer a SpaceX e a MAM, por causa do esporte do colégio militar, que tem jogos da amizade, que a gente joga com outros colégios militares. Então isso também foi muito importante pra minha formação. Eu acho que os professores do colégio militar tem, porque tem professores civis e professores militares também. Isso é bem importante, a convivência também. E eu, assim, não tenho palavras pra agradecer o que foi o colégio militar na minha formação. Eu carrego muito na minha postura até hoje o que eu tive lá e também o que tu constitui com os seus superiores. Porque quem cuida dos nossos anos são, geralmente, sargentos. E geralmente é um homem e uma mulher, geralmente de dupla, que conduzem a gente. E eu tive também sargentos que ficaram realmente minhas amigas, assim, lá dentro, que a gente pôde trocar experiência e tudo. Foi muito legal. Foi muito legal. E vendo a sua trajetória, a importância, né, de você tomar essa decisão de se preparar, de estudar, de estar num bom caminho o mais cedo possível. Porque, lógico, existem várias histórias, vários alunos, e eu sou uma dessas histórias, de alunos que não eram bons estudantes durante o ensino fundamental e médio, e foram lá, se prepararam e foram aprovados. Porém, a minha trajetória, ela foi muito mais aos trancos e barrancos. Eu tive que correr muito atrás do prejuízo. E, lógico, se eu pudesse voltar atrás, eu teria começado a estudar, a levar os estudos a sério muito mais cedo. Mas lembrando, pessoal, que não adianta falar assim, ah, a Camila passou porque ela tem uma base boa. Tá, ela tem uma base boa, mas quem fez a base dela? Foi uma injeção que ela tomou? Uma injeção de base. Não existe essa boa. Foi ela que tomou a decisão de ir lá cedo, na vida dela, começar a estudar. Agora, isso não quer dizer que uma pessoa que não tem uma boa base não possa ser aprovada. Pode também. Mas, cara, se você tem 10, 11, 12 anos de idade, comece a estudar o mais cedo possível, né, Camila? Com certeza. Muito, assim, é muito importante. Eu acho que, às vezes, até para pegar o gosto de estudar. Porque a minha mãe me perguntar, mas tu gosta de estudar, né? Tu fica estudando. Eu não gosto, mas eu sei que é importante. Então, eu acho que eu, desde pequena, eu tive esse hábito de sentar a bunda na cadeira e estudar. Eu acho que quanto antes se desenvolve isso, tu só tem a ganhar, independente do que tu for fazer na tua vida. Essa é a fórmula mágica, né, Camila? Sentar a bunda na cadeira e estudar. Essa é a fórmula. E aí Tchau, tchau.